Bom, como é o primeiro vídeo desse bloco, eu queria, obviamente, falar de Edimburgo. Eu queria falar um pouco mais da cidade, dar uma visão geral e dar alguns motivos do porquê que eu me mudei pra cá, porquê que eu escolhi viver aqui. Edimburgo, antes de mais nada, é a capital da Escócia. Ela tem mais ou menos meio milhão de habitantes, então, óbvio, pros padrões brasileiros, comparando com São Paulo e Rio, ela é minúscula, mas mesmo pros padrões europeus, ela é uma cidade que parece pequena, mas ela não é tão pequena. Edimburgo é bastante peculiar porque ela tem um centro expandido e é como se fosse uma cidade compacta. E ela vai ter, em volta desse centro expandido, um anel do subúrbio, das pessoas que moram naquela casinha com jardim em cerca branca e o carrinho parado na frente. Mas aqui nesse centro expandido, você vai ter todas as empresas, as universidades e todas as atrações turísticas. Então, você vai ter os jovens profissionais, os estudantes, e você vai fazer tudo andando aqui. Essa parte mais genial. É por isso que eu digo que a cidade é compacta. Você raramente vai precisar pegar um ônibus. E se você pegar um ônibus, qualquer trajeto vai levar 15 minutos, se você não tentar sair da cidade. Então, nesse sentido, é muito confortável. Tudo fica... é uma distância que você pode caminhar. Isso é genial. Eu comentei sobre as universidades. Edimburgo foi um dos berços do iluminismo. A Universidade de Edimburgo tem praticamente a idade do Brasil. E agora, ela tem quatro universidades gigantes aqui. Então, você tem uma população de estudantes muito, muito grande. Não só bacharelado, mas tem muito mestrando, muito doutorando e muito pós-doc. Então, estudantes e pesquisadores. Além disso, e isso incluso, a cidade reverbera a cultura. Ela tem muitas galerias. Galerias de arte, galerias de gravuras. Tem muitos museus, castelos, palácios. Ela tem uma cena literária muito forte. Através da história e mesmo hoje em dia. Inclusive, eu vou ter um vídeo só pra isso. Contando como o Harry Potter foi inspirado em Edimburgo e foi escrito aqui pela J.K. Rowling. Mas nesse sentido, morar aqui, e se você curte essa pegada, essa cena cultural é muito intensa e você consegue aproveitar muito isso. Além disso, Edimburgo é set do Fringe, que é o maior festival de artes do mundo. São oito festivais concomitantes que acontecem em agosto. A população da cidade dobra e em alguns fins de semana ela quase triplica. São mais de 3.200 atrações, eu acho, que acontecem pela cidade inteira. E a época de verão, então, os poucos dias de calor, a cidade lotada e toda essa vibe, toda essa energia cultural rolando é sensacional. De fato, é uma experiência incrível. Você tem o festival de comédia, o festival de teatro, o festival de jazz. Muitas atrações gratuitas, muitas atrações baratas e tem umas atrações de nível internacional também, que são bem mais caras, mas muitas oportunidades. E eu, de novo, vou ter que usar um ou dois vídeos só pra isso. Como agosto tá chegando, eu pretendo filmar esses vídeos andando pela cidade e mostrando essa vibe incrível. E último detalhe, pra isso aqui não ficar muito longo e entediante, Edimburgo foi tombada pelo Unesco como patrimônio da humanidade. A cidade nova e a cidade velha, que eu vou explicar depois em outros vídeos, porque é uma história longa também. A cidade nova é de 1740, então ela não é tão nova assim. Mas esse centro da cidade foi tombado porque ele é muito antigo e muito conservado. Explorar a cidade é uma coisa que você nunca vai se cansar, você nunca vai acabar de fazer isso. Você vai descobrir muitas coisas sensacionais. É show de bola. Você vai descobrir coisas antigas, muito, muito antigas. Você vai descobrir coisas super novas. Você vai descobrir lojinhas ou restaurantes em alguns becos. que você vai ter um orgulho só por ter descoberto uma parada tão escondida. Explorar a cidade em si já é uma aventura, já é uma coisa fantástica. Bom, eu sei que até agora foi bem superficial, foi bem ampassando, mas eu queria só dar uma pincelada no que eu gostaria de falar no canal, o que eu quero desenvolver mais, o que as pessoas realmente se interessam em saber. Seria legal se você comentasse aqui embaixo. Mas eu vou continuar fazendo os vídeos toda semana. Se você tiver alguma curiosidade específica, legal. Se não, eu vou continuar seguindo esse roteiro maluco que está borbulhando na minha cabeça. Além de falar da minha vida aqui, já que eu estou falando sobre a minha vida aqui, eu vou dar algumas dicas, ou pelo menos umas sugestões do que eu descobri durante a semana, do que eu estou lendo, do que eu estou ouvindo, que eu acho legal dividir. Que vem agora. Então, um livro que eu descobri essa semana e eu estou adorando ler é The Rest of Us Just Leave Here. Esse aqui. Eu vou colocar o link embaixo, mas é do Patrick Ness. Que é, ele em si é um escritor genial. Ele já escreveu pra algumas rádios aqui na Inglaterra. Ele é crítico literário no Telegraph. Ele já escreveu pra The Guardian. É um cara muito bom. E a discussão desse livro é O resto de nós apenas mora aqui. E se você não for o escolhido? Se você não for o fucking Neil, sabe? O herói de todos nós. O que acontece quando você é um cara normal? Quando você não está preocupado com o novo fim do mundo no final da semana? Ou, sei lá, alguma invasão alienígena, qualquer besteira do tipo? Você só está preocupado em terminar a facul, em achar o trabalho que você sonhou, sei lá, a carreira que você projetou pra você? É como você vai achar o extraordinário nessa vida ordinária, na vida normal, sabe? Ele mostra de um jeito bem intenso que mesmo na sua vidinha absolutamente normal, cotidiana, você encontra pessoas, coisas, lugares, experiências memoráveis. E que às vezes a gente não está preparado pra lidar com isso ou mesmo não enxerga esse tipo de coisa. A gente é bastante míope porque a gente está projetando sempre numa coisa muito mais fantástica, sabe? Do que é a vida normal. Eu não quero dar spoiler, essa é a parada principal, mas o livro foi muito bem avaliado no Scoob aí no Brasil. Ele tem nota 4.1 no Scoob que eu vou deixar o link aqui embaixo também. Que talvez tenha uma resenha muito melhor que a minha. Eu recomendo, é um livro que vale a pena ler. Bom, além disso, o que eu tenho assistido? Eu estou numa pegada muito anime. Eu percebi que quando eu me mudei pra cá, eu não trouxe o meu DVD do Totoro. Quando eu fui comprar um DVD novo, eu acabei viajando e eu comprei todos os animes que eu queria ter assistido e não assisti ainda. Ou que eu descobri, enfim, alguns amigos recomendaram algumas coisas. Eu vou falar de alguns deles, mas o que eu assisti essa semana e eu gostei muito é esse aqui. Bom, é a Girl Who Leapt Through Time. É uma garota que literalmente salta no tempo. Ela por acidente ganhou um poder que ela tenta entender e ela consegue saltar pro passado e reviver as coisas que ela já viveu, mas de um jeito diferente, tentando mudar algumas coisas. E mostra essas aventuras dela, mas é uma discussão bem diferente da discussão ocidental, da mídia ocidental que a gente está acostumado. Geralmente os mangás, eles têm uma discussão um pouco mais profunda. Eles não entregam tudo pra você explicado e mastigado. É muita coisa que fica aberta pra interpretação. Bom, é um anime leve. Não é muito pesado. Mas ele é bem profundo e ele é muito divertido de assistir. É um anime genial. Ele é de 2006. Em 2006 e 2007 ele ganhou vários prêmios, inclusive a animação do ano em 2007 pela Japan Academy Prize. Mas, fica a dica, vale a pena. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Bom, e por último, o que eu tenho ouvido? Eu curto muito a Tyrion. Ele como músico, como pessoa, como produtor. Eu acho ele um cara genial. E uma parada legal dele, ele lança alguns EPs independentes. Os EPs dele não são tão ligados a uma gravadora, que é um movimento muito legal que tem acontecido ultimamente. Ele não é indie, mas ele mostra umas produções diferentes sobre algumas músicas que a gente já conhece. Ou alguns jams. Enfim, é genial. Os que eu tenho até agora, além dos álbuns normais, You Need Me, esse é o meu favorito, Lose Change. Ele tem algumas versões muito diferentes de algumas músicas, alguns reggae também, Little Bird, é genial. Songs I Wrote With Amy, esse é sensacional. São as músicas que ele cantou junto com Amy Wedge. E por último, o Collab, o Collab 5. São as músicas do Tyrion com algum outro artista, ele fazendo um jam ou ele tocando junto. A maioria deles são os raps. É uma pegada muito mais hip hop, mas foi uma das origens dele. Vale muito a pena. É uma parada bem legal. Eu tô mostrando os vinis porque... Porque, sei lá, eu curto vinil. Mas, obviamente, tem as versões digitais, tem o CD também. Enfim. Um dos motivos de eu ter comprado o vinil é que alguns artistas produzem o disco pra mídia, sabe? Então, o encarte, a letra, a ordem, as músicas, ele toma um cuidado nesse sentido. E eu acho legal, eu acho legal viver essa experiência. Mas isso é meio hipster, não precisa ir na minha. Beleza? Eu acho que é isso que tem pra hoje. E vale a pena voltar pra conferir o que vai ter por aí. Beleza? Falou, galera! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti